Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Concluída a obra da Via Mangue em Recife, que vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas em Pernambuco. Governo cria órgão para fiscalizar dívidas de clubes de futebol. E veja também, número de crianças e jovens matriculados na educação básica cresceu na última década. O Notícias da Semana começa agora. Os clubes de futebol do país vão ser fiscalizados por um órgão do governo federal, a Autoridade Pública de Governança do Futebol. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de assinatura de contratos de patrocínio entre a Caixa Econômica Federal e 10 clubes de futebol. Enquanto os jogadores suam camisa correndo atrás da bola dentro de campo, em Brasília o governo propõe mudanças para a gestão do futebol. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol. O órgão vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros e vai fiscalizar o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, o Profute. Sancionado em agosto do ano passado, o Profute permite que as dívidas tributárias e não tributárias de clubes de futebol com a União sejam parceladas em até 240 meses. Em troca, os clubes precisam adotar critérios de transparência, equilíbrio financeiro e melhoria de gestão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Profute vai ajudar a fazer uma grande reestruturação no futebol brasileiro e que o governo está atento às contrapartidas assumidas pelos clubes. Acompanharemos com interesse, rigor e transparência o cumprimento das contrapartidas assumidas pelos clubes. O Profute permitirá que os patrocinadores tenham mais confiança na boa aplicação dos recursos investidos e que continuem apostando no fortalecimento do futebol brasileiro. Não adianta nada você ter um instrumento de refinanciamento de dívidas se os clubes não forem firmes e não andarem na linha no sentido de cumprir as contrapartidas. Tem uma série de coisas que precisam ser modernizadas, moralizadas no nosso futebol e eu acho que a Pifute é um excelente, vamos dizer, embrião de uma autoridade regulatória que pode vir a mudar o nosso futebol. Durante o evento, a Caixa Econômica Federal anunciou a renovação do contrato de patrocínio com oito clubes de futebol. Flamengo, Chapecoense, Figueirense, Atlético Paranaense, Coritiba, Esporte, Vitória e CRB de Alagoas. Já os mineiros Cruzeiro e Atlético assinaram o contrato pela primeira vez. Ao todo, os dez clubes vão receber 83 milhões de reais. O Superintendente Nacional de Promoção e Eventos da Caixa Econômica explica que o retorno com patrocínio dos clubes é muito grande. É retorno de mídia, a gente tem uma exposição de marca, isso possibilita o rejuvenescimento da marca, além de negócios que a Caixa faz com toda a cadeia, sócio-torcedor e toda a cadeia de fornecedores dos clubes. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou que ainda este ano deve encaminhar ao Congresso a proposta de revisão da Lei Pelé, que define regras para os contratos entre clubes e jogadores de futebol e também a revisão do Estatuto do Torcedor. A presidenta Dilma também informou que o governo pretende criar uma legislação trabalhista própria para o futebol. A pista leste do corredor Via Mangue, em Recife, foi entregue nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A obra vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas em Pernambuco. Uma das maiores obras viárias de Recife, a Avenida Celso Furtado, também chamada de Via Mangue, liga a área sul da cidade à região metropolitana, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é mais intenso. A pista oeste já funciona desde o ano passado e opera no sentido Centro Boa Viagem. Por aqui passam por dia mais ou menos 33 mil carros. Agora, com a inauguração da pista leste, a expectativa é que 55 mil carros trafeguem pela Via Mangue todos os dias. A ampliação dessa obra viária, a ampliação desse espaço viário, possibilita com que a gente possa melhorar a mobilidade da população residente aqui no local, como também as pessoas que trabalham aqui. Esse é um bairro específico que tem um polo gerador de viagens muito grande. No total, as obras da Via Mangue tiveram investimentos de mais de 430 milhões de reais, entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de um milhão e meio de pessoas devem ser beneficiadas com a obra. A pista é controlada por câmeras, iluminada e tem velocidade máxima de 60 km por hora. E a estrutura não é só para os carros, a Via Leste ainda conta com calçadas e ciclovias. Aqui são 4 km de ciclovia e todas as nossas ciclovias e ciclofaxos nós estamos implantando de forma conectada. E o tráfego na pista leste da Via Mangue foi inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Na cerimônia, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou sobre a importância social da obra, já que as famílias removidas para a construção ganharam nova moradia. O governo federal, eu ainda não estava no governo, entender a necessidade de acomodar as famílias que iriam ser transferidas, porque moravam aqui e moravam em condições bastante precárias. Naquele momento, o governo federal compareceu com o verbo do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando a quase mil famílias, 992, o direito de morar com dignidade. A presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue representa melhoria na qualidade de vida da população e que investimentos como esse são prioridades para o governo. Nós estamos, nesse ano que passou, o ano de 2015, e agora nesse início de 2016, enfrentando grandes desafios e enfrentando também uma situação bastante instável no mundo. O nosso objetivo, neste momento, é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. Essa obra faz parte desse esforço. Essa obra faz parte do esforço que nós fizemos, que mesmo tendo de fazer ajustes, nós continuamos investindo. Aliás, todas as reformas que nós fizemos são reformas para preservar investimento ou então programas sociais. A presidenta também destacou a parceria do governo federal com a prefeitura e o estado na construção da Via Mangue e afirmou que o trabalho conjunto é fundamental para a retomada do crescimento do país. Nós todos temos de trabalhar muito para que no Brasil nós retomemos o crescimento. É óbvio que nós somos uma democracia e, numa democracia, as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concordam. Tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes para os pernambucanos, para os nordestinos, para os brasileiros. E durante a inauguração da Via Mangue, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai assinar um decreto para permitir que os produtores de açúcar tenham acesso a um fundo garantidor de exportação. A lei vai permitir a contratação de financiamento privado. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Exportação. Para atender, os moradores da região do Semiário do Nordestino, que sofrem com a seca e a falta d'água, foram construídas, no ano passado, 125 mil cisternas de água para consumo. E a meta para este ano é construir mais cisternas, desta vez para armazenar água para produção. Há cinco anos seguidos, a seca tem castigado o nordeste brasileiro, o que agrava a situação da falta de água na região. Isso tem sido amenizado com a construção de cisternas para armazenar água para consumo e produção de alimentos. No estado do Ceará, a gente já atingiu o número de 200 mil unidades, famílias, que foram atendidas pelo programa. E a gente espera, até o final de 2018, a gente universalizar toda a zona rural do estado do Ceará com cisternas de placas. O programa Cisternas promove o acesso à água por meio de tecnologias simples e de baixo custo. As ações são feitas em todo o nordeste, em Minas Gerais e em alguns estados da região norte do país. Este coordenador de um programa de construção de cisternas da Articulação Semiárido Brasileiro, entidade da sociedade civil, afirma que as ações para levar água para os moradores do campo combate o êxodo rural. O programa de cisternas, financiado pelo governo federal, assim como outros programas, o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, ele cria uma situação estruturante às famílias que possibilitam elas permanecerem no campo, que muitas querem ficar no campo, ou seja, possibilita que a opção delas seja realizada de ficar no campo e viver feliz e bem no campo. Em todo o ano passado, foram construídas mais de 125 mil cisternas de água para consumo em todo o Semiárido. E o programa também leva água para escolas públicas da área rural. 1.700 unidades já estão prontas e a meta é chegar a 5 mil até o final deste ano. De 2011 a 2015, foram entregues mais de 158 mil reservatórios de água para a produção de alimentos, a chamada Segunda Água, 53 mil deles só no ano passado. Desde 2003, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para armazenamento de água para consumo. O balanço do programa foi apresentado hoje pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela também destacou as ações para este ano. A nossa ideia é manter o programa funcionando, garantindo cisternas. Acho que vale a pena reforçar que em 2015 e agora em 2016, a gente tem uma meta também de conseguir construir cisternas não só de água para beber, mas também cisternas para a produção, que é água para os animais, água para pequena irrigação, garantindo que esse agricultor familiar possa não só ter água para sua família, para sua dignidade, mas também manter a sua produção e garantir os animais também nesse período de estiagem. Um decreto foi publicado nesta segunda-feira para contingenciar até fevereiro o orçamento de 2016. Isso significa que nos próximos dias, parte dos gastos do Poder Executivo estão limitados. O contingenciamento é para os chamados gastos não obrigatórios, aqueles que podem ser eliminados ou reduzidos, como diárias, passagens aéreas e locação de imóveis e veículos. Despesas obrigatórias, como Bolsa Família, além de pagamento de pessoal e encargos sociais, não são afetadas. A limitação de gastos vale até o dia 12 de fevereiro, quando a presidenta Dilma Rousseff deve divulgar a programação financeira definitiva deste ano. A receita total prevista para o orçamento deste ano é de quase 3 trilhões de reais. Como a conta não fecha, o governo precisa economizar para garantir o compromisso de atingir a meta de superávit primário, a economia para pagar os juros da dívida pública, prevista para 0,5% do PIB, cerca de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Para ficar mais fácil de entender, basta imaginar o orçamento sendo uma pizza de 12 pedaços. Já que o governo precisa economizar, definiu que até mês que vem só pode usar um pedaço da pizza para as despesas não obrigatórias. Essas despesas foram limitadas a um dozeavos do que havia sido previsto no Orçamento Geral da União, sancionado pela presidenta no último dia 14, Ou seja, do total de 135 bilhões e 600 milhões de reais autorizados para despesas, até mês que vem, pouco mais de 11 bilhões serão destinados para esses gastos. Os 124 bilhões e 500 milhões de reais restantes irão para as despesas obrigatórias. Isso demonstra que o governo está imbuído dos melhores propósitos, ou está realmente empenhado no cumprimento da meta de superávit fiscal, o que significa menores pressões sobre os gastos, economia de despesas, enfim, austeridade na realização do orçamento, o que é um mecanismo que estabelece uma relação de confiança entre o Estado e a sociedade. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da Selic em 14,25% ao ano. O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. Segundo a instituição, a decisão foi tomada com base nas perspectivas para a inflação e os riscos no cenário atual. A taxa Selic, ou taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é um índice que orienta as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil e é o principal instrumento de combate à inflação do Banco Central. Segundo o Banco Central, a manutenção da taxa levou em consideração a economia do país e do mundo. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a decisão foi a mais acertada para retomar a atividade econômica. Uma expectativa de que em algum momento do futuro as taxas de juros voltem a ter uma trajetória de queda e que os juros no Brasil fiquem mais parecidos, fiquem mais em linha com os juros internacionais. O custo capital é muito mais alto no Brasil que nos demais países. Isso é um fator de restrição da nossa competitividade. A taxa Selic está no patamar de 14,25% ao ano desde a reunião do Copom de julho do ano passado. O Brasil terminou o ano de 2015 com mais de 39 milhões de empregos formais. O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, lembrou que o ano foi difícil, mas que o mercado de trabalho tem capacidade de recuperação rápida e que as conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos foram preservadas. Encerramos 2015 com estoque de trabalho, de emprego no mercado formal de 39,663 milhões de postos de trabalho. Estamos num patamar superior a dezembro de 2012. Nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015 destruiu as conquistas dos últimos anos. Se nós pegarmos a série de 2003 até 2015, nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16,8 milhões de postos de trabalho. Uma cartilha lançada nesta terça-feira quer evitar o sequestro de menores por familiares. A ideia é esclarecer aos pais o que deve ser feito para viajar com os filhos de um país para o outro de modo legal. A cartilha faz parte de uma campanha de esclarecimento liderada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre guarda e sequestro internacional de crianças. A publicação traz orientações aos pais e mães brasileiros para que eles possam conhecer melhor a legislação dos países onde moram. O documento também orienta sobre como pedir apoio aos órgãos brasileiros no Brasil e no exterior. É um tema extremamente sensível, que envolve, na maioria das vezes, menores de idade e decorre, por sua vez, situações geralmente extremas, de violência demástica, de separação, de desentendimento entre os casais. Nós temos que, de um lado, conscientizar o judiciário brasileiro dos termos da convenção, de como ela deve ser aplicada e da importância de obedecer aos ritos da convenção. De outro, nós temos que, evidentemente, amparar a família brasileira, mas, sobretudo, nesse processo todo, nós temos que levar em conta o interesse maior do menor. Antes da subtração, vem a disputa da guarda. A disputa da guarda de um casal no Brasil já é muito difícil, mas, quando envolve pessoas de nacionalidades diferentes, significa que um deles provavelmente vai querer voltar para o seu país. E para onde vai o menor? Então, por isso, o assunto envolve uma dramaticidade maior, porque um dos pais provavelmente vai perder o contato, o convívio com aquela criança e aquilo vai afetar totalmente o relacionamento dos dois. O Brasil recebe uma média de 100 pedidos por ano de cooperação judiciária relacionados a casos de guarda ou sequestro internacional de menores. Os países com maior número de pedidos são Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e França. Em torno de 27% desses casos são de crianças que são levadas do Brasil para o exterior e os outros 77% são de crianças que são trazidas do exterior para o Brasil. Esse número maior de crianças que são trazidas para o Brasil nos preocupa. Então, por isso que as nossas principais ações estão voltadas para a comunidade brasileira no exterior, porque, no final das contas, é essa comunidade que acaba trazendo a criança para o Brasil. Em 32% das situações em que o Brasil é chamado a cooperar, os casos são resolvidos. Só no ano passado, 91 novos pedidos foram feitos, tanto de crianças trazidas para o Brasil quanto de crianças levadas para o exterior. A cartilha já pode ser acessada pela internet, no portal consular.mre.gov.br e também será distribuída nos consulados brasileiros. O número de crianças e jovens matriculados na educação básica cresceu na última década. Os dados fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. De cada 100 crianças com 4 ou 5 anos de idade, 89 estavam na escola em 2014. Em 2005, eram 72. O crescimento no período foi de 17 pontos percentuais. É o resultado mais positivo, é importante que isso tenha acontecido, porque a educação infantil, sobretudo a pré-escola, todas as pesquisas mostram que a criança que tem acesso a uma boa educação infantil tem um percurso melhor na sua escolaridade e tem mais oportunidades quando adulta. Também cresceu a proporção de crianças e jovens de 4 a 17 anos matriculados em uma instituição de ensino. Eles eram 89,5% em 2005 e passaram para 93,6% em 2014. Para os dois grupos de alunos, a inclusão cresceu mais na zona rural que nas áreas urbanas. O levantamento também mostra que o avanço foi maior entre os pardos. Programas do governo federal, como o Fundeb, ou seja, recursos para educação básica, recursos de infraestrutura, recursos de manutenção, ações do ensino médio, construções de creche, todos esses diálogos e esses programas de governo permitiram que nós tivéssemos esse avanço que foi substantivo. Foi um avanço que realmente nós temos muito que comemorar, mas ao mesmo tempo nós temos um desafio grande pela frente, nós temos que continuar avançando e é claro que cada vez torna-se mais difícil, mas nós temos que continuar avançando. O Ministério da Educação quer garantir acesso ao ensino a todas as crianças e jovens. Para isso, o governo utiliza mecanismos para identificar meninos e meninas em idade escolar que estejam fora da escola. Outro objetivo é melhorar a qualidade. Nós cada vez mais vamos incluir os jovens no nosso sistema de ensino, que nós precisamos dos nossos jovens na escola, e ao mesmo tempo melhorar a qualidade. Por isso que o Brasil também é um dos únicos países que tem avaliação em todas as etapas do ensino. Isso é muito importante. 500 mil testes para realizar o diagnóstico para o vírus Zika serão distribuídos em todo o país. Novo Balanço aponta que são 3.893 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao vírus Zika, a maioria nos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia. Essas notificações ocorreram em 764 municípios de 21 unidades da federação. O estado de Pernambuco segue com o maior número de casos suspeitos, mais de 30% do total. E nesta quarta-feira, uma pesquisa da Fiocruz do Paraná confirmou que o vírus Zika é capaz de atravessar a placenta de gestantes. Os pesquisadores encontraram traços do vírus em uma amostra de uma mulher do Nordeste que sofreu um aborto. O Ministério da Saúde vai seguir notificando e acompanhando todos os casos de microcefalia. Principalmente os relacionados a agentes infecciosos, como Zika, sífilis e rubéola. Diante de todos os novos elementos e evidências que surgiram de dezembro até agora, além daquelas acumuladas, das pesquisas que estão sendo publicadas, como exemplo a pesquisa que foi divulgada hoje sobre a identificação do vírus Zika na placenta, nós teremos na próxima semana duas agendas importantes com sociedades médicas especialistas em diversas áreas para discutir tanto a questão relativa à vigilância de arbovírus, de Zika, dengue, chikungunha, bem como a discussão do protocolo e das definições e dos conceitos em relação à microcefalia. O Ministério da Saúde deve distribuir 500 mil testes para realizar o diagnóstico de biologia molecular para o vírus Zika. Com isso, os laboratórios públicos ampliarão em 20 vezes a capacidade dos exames. Para os exames laboratoriais específicos para a Zika, nós vamos ter a oportunidade de rever o modelo e a organização da vigilância específica. Então, isso vai significar sair de uma média de mil exames por mês para uma capacidade superior a 20 mil exames por mês. Então, isso vai dar uma representatividade muito maior e deve nos permitir falar com um pouco mais de segurança sobre as tendências relativas à infecção. O Ministério da Saúde investiu R$ 6 milhões para adquirir os testes de diagnóstico do Zika vírus. Também serão comprados outros 500 mil testes para diagnóstico de dengue, Zika e chikungunha. Esse procedimento vai permitir a identificação simultânea do material genético para os três vírus. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.